Como surgiram os cães? Uma história do escritor e professor Daniel Munduruku. Ele é indígena e essa história aconteceu lá no alto da nascente do rio Tapajós. O céu dos índios mundurukus, que vivem no sudoeste do Pará, quase na divisa do Mato Grosso e Amazonas. Um dia, os homens da aldeia de Necodemo, a mais populosa e feliz dos mundurukus, saíram para uma grande caçada. Ficaram apenas as mulheres e as crianças. Foi então que apareceu por lá um desconhecido. Seu nome era Caru Pitubê. O visitante foi direto para a maloca dos guerreiros, pendurou sua rede e começou a tocar melodias bonitas na grande flauta. Uma das moças, enfeitiçada por aqueles sons quase mágicos, aproximou-se de Caru Pitubê. Iracheru, assim se chamava a moça, ofereceu ao forasteiro Daú a bebida tradicional da tribo. Ele bebeu com gosto e sem pressa. O encontro dos dois durou a noite toda. Pela manhã, Caru Pitubê chamou a jovem e disse, Nascerá de ti o assombro dos guerreiros. Antes de desaparecer, fez uma advertência, Proteja o que de ti nascerá. E, alguns meses depois, o terror tomou conta da aldeia. Iracheru deu à luz a um casal de cães. Temendo pela vida dos seus filhos, a jovem pegou os dois e fugiu, rápida como a ema, para a floresta, onde desapareceu. Depois de muito tempo, Iracheru se instalou à beira de um límpido riacho. Lá, amamentou seus filhotes e viu crescerem e ficarem fortes. Os cachorros corriam pelas matas e savanas, Trazendo muitas caças de perdizes para a mamãe. À noite, se transformavam em formidáveis guardiãs, Protegendo-a do perigo da floresta. Iracheru passou, então, a viver segura e com abundância de comida. Certo dia, ela decidiu voltar à aldeia e contar para o seu povo essas maravilhas. Iracheru sabia que, se permitisse que ela e os filhos voltassem, o povo Munduruku seria o rei das florestas, um povo vitorioso de todos os outros povos. E assim, essa é a história de uma lenda de como surgiram os cães para os indígenas da aldeia Munduruku. E você, conhece alguma lenda indígena? Deixe aí nos comentários. Se você gosta de histórias, se inscreve no canal, deixe o seu joinha e volte para outras contações. Um beijo e até a próxima!